Música Está tramitando na Câmara projeto do vereador Lucas Quitão que estabelece medidas de reaproveitamento de óleo vegetal em Goiânia. A proposta obriga empresas que produzem e vendem refeições a instalar um programa de armazenamento de óleo vegetal para a produção de biodiesel e derivados. E inclui profissionais que trabalham em feiras, mercados, hotéis, restaurantes e condomínios residenciais. A coleta deve ser realizada por meio de ONGs, associações de catadores e cooperativas. Na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi aprovada com emenda do vereador Henrique Alves, retirando o artigo que repassava a AMA e a Vigilância Sanitária a responsabilidade de gerenciar os destinos da matéria-prima proveniente dos resíduos de óleo vegetal. A emenda apresentada foi justamente para corrigir alguns pontos que a Procuradoria apontou como ilegalidade, como inconstitucionalidade. Então eu suprimi um artigo, adicionei, alterei a redação justamente para dar aqueles requisitos legais que a Constituição e também corrigimento interno aqui da Câmara exige, justamente por ser um bom projeto, para que esse projeto possa seguir e que possa se tornar realidade aqui no município de Goiânia. A emenda, na verdade, ela suprime o artigo 7º, o artigo 7º que dava algumas competências para órgãos da Prefeitura de Goiânia e também estabelecia alguns custos, alguns acréscimos orçamentários, o que a Constituição não permite para que a Câmara faça. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.